Boa noite, esta edição começa com uma operação da Receita Federal em vários estabelecimentos de governador Valadares, entre eles o mercado municipal. O foco é o combate ao comércio de cigarros eletrônicos e celulares furtados ou roubados. A operação contou com a participação de agentes da Receita Federal de diferentes cidades do estado, além do apoio da Polícia Militar. A ação faz parte de um planejamento anual contra o contrabando e a venda de produtos ilegais. Esse resultado da operação faz parte de um planejamento que é feito anual de operações no estado de Minas Gerais. Então nós recebemos a divisão de repressão ao contrabando e descaminho, que chama Direpe, de Minas Gerais, e já tinham alvos predeterminados para serem visitados através de um serviço de inteligência que é feito previamente e aí se destaca esses alvos a serem visitados. Porém, não vai ser restrito, vão ocorrer mais operações no decorrer do ano ainda na cidade de Governador Valadares. Segundo a Receita Federal, a maior parte dos materiais apreendidos na Operação Atacado Central foi de cigarros eletrônicos. Ao todo, foram cerca de um milhão de reais apreendidos em mercadorias na cidade. A princípio, a Receita tinha três alvos e a Polícia Militar, seis alvos. Houveram duas apreensões de conduções de pessoas a cargo da Polícia Militar, de pessoas que estavam com porte legal de arma, mas a Receita Federal mesmo não efetuou nenhuma prisão, não. Só a retenção das mercadorias. Segundo a Receita Federal, a Operação Atacado Central se concentrou em endereços comerciais da região central. Um deles, uma loja que funciona no mercado municipal. Todo o material apreendido foi levado para a Receita Federal. A delegada explica que os comerciantes responsáveis pelos estabelecimentos onde os objetos foram apreendidos poderão responder a ações criminais. Essa retenção da mercadoria vai agora virar um processo administrativo de perdimento de mercadoria, enquadradas ou no crime de descaminho ou no crime de contrabando. Também é oferecido o contraditório, ampla defesa, vai para a segunda instância. E depois, no final, se resultar no perdimento, aí essas mercadorias vão ser destinadas. E quanto às empresas que forem penalizadas com o perdimento da mercadoria, também elas vão sofrer uma representação fiscal para fins penais, no qual é enviado para o Ministério Público, que pode oferecer denúncia para responder a inquérito. Durante a operação, duas pessoas foram presas pela Polícia Militar. Uma delas já tinha passagens criminais por receptação. A Polícia Militar, há alguns meses, em conjunto com a Receita Federal, já vinha fazendo levantamento de inteligência, levantando pontos onde havia suspeita de haver receptadores de produtos que seriam de furto ou roubo. E na data de hoje, foi desencadeada essa operação em conjunto com a Receita, tendo nove alvos, sendo seis da Polícia Militar e três da Receita Federal, todos ali na área central da cidade, no bairro Santa Rita. E foi feita ali as providências de praxe, apreensão de algumas mercadorias, condução de dois indivíduos, sendo que um deles estava na condição de receptador de dois aparelhos celulares por outro de furto e um outro na condição de autor de porte ilegal de arma de fogo. E foi essa a operação na data de hoje. Ao fim da ação, a Receita deixou um alerta. As ações de fiscalização e combate ao crime na região não vão parar. Em outras operações vão acontecer ainda no decorrer deste ano. O alvo não foi o mercado, mas a situação de que a loja, que era alvo, está localizada no mercado, mas o alvo não foi o mercado em si.